Olá! O vídeo de hoje é sobre acessórios e brinquedos para a sua calopsita, para gaiola da sua calopsita, para o viveiro da sua calopsita, ou do seu agapornis, ou do seu periquito, ou de outra ave que você tem aí. Enfim, eu vou mostrar várias coisas que você pode ter aí para enriquecer o ambiente. Isso se chama enriquecimento ambiental. O que é isso? Como o próprio nome diz, enriquecer o ambiente para a sua ave ter uma vida mais feliz, mais alegre, mais saudável, mais coisas para fazer e se distrair durante o dia para não ficar uma ave parada, ociosa, sem ter o que fazer olhando para o teto. Eu sei que esse é um tema que vocês adoram e aí eu resolvi trazer acessórios para gaiola ou para o viveiro e brinquedos. Se você está chegando agora nesse canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu gostei aqui para a gente, que só ajuda o vídeo. Compartilhe com seus amigos e é isso. Vamos lá ver para melhorar aí a vida da sua ave. Excepcionalmente hoje, eu estou aqui, gente, sem nenhuma calopsita, porque é final de ano, as calopsitas estão muito ocupadas e elas não quiseram ir gravar comigo. Aí eu coloquei aqui, ó, uma calopsita virtual, um pituco, para me fazer companhia, pelo menos nesse comecinho de vídeo. O primeiro acessório, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam quando aparece nos meus vídeos, é isso aqui, ó. Isso se chama fralda de gaiola. Tem até algum outro nome nesses sites e isso a gente compra em casa de coisa de bicho mesmo, às vezes até essas agropecuárias, tem também. Essa fralda serve para quê, Brenna? Para não fazer muita sujeira aí na sua casa. Então, resto de comida, casca de comida que a sua ave foi jogando para fora, pena, na época que está na muda de pena, que fica aquela penaiada, isso aqui, essa fralda, vai meio que conter o excesso da bagunça. Então, às vezes, quando eu vou trocar, essa fralda está lotada de pena, de resto de comida, porque ela serve exatamente para isso. Outro acessório que eu acho super útil é essa vasilha aqui, isso você pode colocar água, serve como comedouro ou como uma vasilha de água. Esse tipo de vasilha aqui, o que que acontece? Ela não vira, ó, tem as miniaturas dela aqui, é a mesma coisa, só que não vira. Ela tem essa base mais larga e ela fica bem apoiada, estilo aquelas vasilhas de cachorro, elas não viram. Então, para o bicho que gosta de virar coisa, que derrama coisa, esse estilo de vasilha aqui não vira. E sobre vasilha de água aberta, é bom você ter uma vasilha onde a sua calopsita consiga tomar banho. Não vai encher isso até aqui em cima de água, coloca um dedinho aqui, ó, um tanto proporcional ao tamanho da ave que você tem aí para tomar banho. Essas vasilhas aqui também são ótimas e elas têm um custo muito bom. Agora é aquele momento que o pessoal pira. É um acessório? É um brinquedo ao mesmo tempo? É o trem mais lindo do mundo? É uma cabaninha, gente. Olha que coisa mais fofa. Lá da Maria Calopsita. Maria Calopsita, eles têm loja física em São Paulo. Olha isso aqui. Mas eles enviam para o Brasil inteiro. Você pode comprar pelo Instagram, pelo WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp da Karina aqui. Vocês falem diretamente com ela. a Maria Calopsita. Tudo que eu mostrar aqui da Maria Calopsita, vocês podem perguntar lá no Instagram deles ou no WhatsApp falar com a Karina. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais bonitinha. É uma cabaninha e aqui dentro tem uma almofadinha. Eu acho que é um acessório, né? Serve mais de acessório, mas não deixa de ser um brinquedo e é a coisa mais bonitinha aí para a sua ave. Aí nessa linha temos o quê? Um balanço de casca de pinos. Pinos é isso aqui, que eu acho que é uma madeira. Isso aqui parece uma madeirinha, chama pinos. Esse é um balanço de casca de pinos. Quer dizer, além de ser um balanço, um acessório para a sua Calopsita, é um enriquecimento ambiental. Por quê? Você já viu que a Calopsita adora destruir as coisas? E aqui tem coisas para ela destruir o dia inteiro, passar o dia inteiro com menos aqui. E além de ficar, de ser um acessório lá para a sua jaiola ou até mesmo para o seu viveiro. Esse também é da Maria Calopsita. Também vem de lá. Aí o parente dele, igual, só que diferente, é o balanço de rolha. Olha isso aqui. Também serve como brinquedo para a sua Calopsita. Ela vai destruir isso aqui. Brenna, mas não tem perigo a minha Calopsita comer rolha? Bom, tudo que ela estiver comendo, ingerindo, que não for comida, tem perigo sim. Mas elas tendem a bicar isso aqui e soltar, não a engolir isso. Também da Maria Calopsita, o balanço de rolhas. Também na linha acessórios, que são brinquedos. O caça-petisco Brenna. Como assim que essa bucha vegetal é um caça-petisco? Você vai esconder sementes que a sua ave gosta aqui no meio da bucha. Aí você enfia um monte de semente aqui para a Calopsita ficar procurando. Eu recomendo colocar o que? Semente de girassol. Brenna, mas o girassol não é gorduroso? Justamente por isso. Você tira da ração, da mistura de sementes da sua ave e coloca aqui para ela ficar procurando cada uma e se divertindo e procurando as sementes. E aí essa semente ela serve justamente como um petisco. Olha essa ponte. Também lá da Maria Calopsita, gente. Todos que eu mostrado aqui para frente, são lá da Maria Calopsita. Mesma coisa. Vende pelo Instagram, pelo WhatsApp, faça um contato lá com o telefone e o perfil que eu vou deixar aqui abaixo. Essa aqui é uma ponte. Você pode pendurar. Isso daqui eu recomendo para quem tem uma gaiola maior, tipo viveiro. Você pode pendurar assim, ó. Tem ganchos aqui, tá vendo? Para você pendurar no teto e ela é uma ponte. É um acessório, mas a pessoa calopsita pode andar aqui, pode brincar aqui e se divertir. Ah, eu não falei, mas os outros acessórios, brinquedos, eles também têm esse gancho que é o gancho que não tem perigo. Ele não vai machucar a sua ave. Porque eu já fiz um vídeo sobre brinquedos perigosos e lá eu falava de um tipo de gancho que machuca a ave. Esse gancho aqui é o gancho que é seguro que você pode usar. E parente da fonte temos o quê? A roda gigante. Que ela parece uma roda gigante mesmo. Olha aqui, você pendura aqui. Também tem os ganchos para você pendurar no teto da sua gaiola. Esse aqui também recomendo que seja uma gaiola maior tipo um viveiro. E a sua calopsita fica lá, destruindo isso aqui. Fica lá. É um acessório que também é um brinquedo. Gente, tem coisa demais aqui. Olha aqui, ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. Vocês estão aí, hein? ainda? Eu vou voltar para a linha acessórios. Esses não são brinquedos mas não deixam de ser a coisa mais linda aí para a sua gaiola para a sua calopsita. Aqui nós temos suportes para vasilha de comida, água, de petisco do que você quiser colocar. Esse aqui ele tem esse tipo um poleirinho de corda tá vendo? Essa parte de trás você vai colocar na gaiola ó. E isso aqui é a tarra chave. Você encaixa na grade. Isso aqui é a tarra chave para prender na grade. Esse também recomendo para gaiola que é o maior, porque eles são bem grandes. Você prende lá na gaiola da sua ave. Aí ó, temos a versão com três vasilhinhas menores. A versão com uma vasilha maior só. E essa aqui, o poleiro não é de corda, é assim. É importante que quando você coloque um suporte na gaiola da sua ave, que ela tem onde a ave pousar para comer. Não pode ficar só um negócio de comer sem nada, sem a ave ter nem onde pisar. E esse aqui ó, que também é de um só, só que é menor, tá vendo? Aí você pode colocar um suporte. E você pode colocar, por exemplo, petiscos. E tudo mesma coisa. Tem isso aqui que encaixa na gaiola, para você encaixar na gaiola. E o poleirinho aqui para sua ave comer. Este aqui, que também é lá da Maria Calopsita, é um brinquedo de palitos. E aí você pendura na gaiola. Isso aqui tem o ganchinho para você pendurar lá na gaiola. E aí ó, os palitos, tá vendo? Você gira eles conforme o seu gosto, sua criatividade. E a sua calopsita fica lá destruindo esses palitos. Ó, ah gente, uma coisa que eu acho sensacional, são esses poleiros de corda. Isso aqui gente, um deles, esse que estava na gaiola do Tziti. Eu tirei porque o Tziti agora tá com linha e ele tá chocando. Mas esses poleiros, eles são flexíveis, tá vendo? E aí você pode colocar na gaiola da sua ave, do jeito que você quiser. Se você quiser colocar ele assim, tipo, numa grade e na outra. Se você quiser colocar ele reto, de um lado para o outro. E aí, ele tem isso aqui também, para a sua calopsita brincar. E no que estava na gaiola do Tziti, eu tirei porque Tziti não liga para essas coisas. E ele é, olha aqui, ele prende na grade. Você encaixa lá na grade e aperta aqui ó. Ele prende na grade. A maioria dos brinquedos lá da Maria Calopsita tem esse sistema de prender lá na grade. E olha esses aqui, também são poleiros de corda. Poleiros flexíveis, só que de vários tamanhos. Ah, e esses aqui são com ventosa, como vocês estão vendo aí. Para que serve ventosa, Brenna? Para você grudar em vidro, em espelho, em qualquer superfície que não seja porosa. Tipo parede, né? Qualquer superfície lisa que não seja porosa, você gruda essa ventosa. E aí você pode colocar também. Olha aqui, mesma coisa. De um lado para o outro. Assim. Você pode fazer aí, conforme a sua criatividade, você cola e fica lá maravilhoso. Aí tem esse aqui, esse aqui eu acho que é o médio. Cadê o pequeno? Esse aqui é o menorzinho, tá vendo? Também mesma coisa. Você faz do jeito que, ó. O menorzinho. E tem um que é enorme. Olha aqui, ele tá até em círculo. Você pode colocar também conforme o seu gosto. Olha aqui que legal. Você colocar assim, ó. Num vidro. Talvez a pessoa vai ficando rungindo depois de uma certa idade. Você colocar esse aqui num vidro. Olha aqui. Nesse formato. Não é super legal isso aqui? Eu adoro esses poleiros flexíveis de corda. Também são da Maria Calopsita. Instagram deles aqui. WhatsApp deles aqui. Para vocês falarem com a Karina. Sabia que estavam faltando? Olha esse brinquedo de casca de pinos. É o mesmo material daquele balanço que eu mostrei. E aí tem dois ganchos. Você pode pendurar assim. Você pode pendurar como você quiser. É um brinquedo de casca de pinos. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Os acessórios vocês encontram aí em pet shops, em lojas de coisas de bicho. Alguns são específicos da Maria Calopsita que eu mostrei aqui. Mas é isso. Obrigada por assistir. Não deixa de deixar. Goste seu gostei aqui para a gente. Que isso ajuda a divulgar o vídeo. Espalhe esse vídeo para os seus amigos. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E volta aqui toda semana. Porque toda semana tem vídeo novo. Eu nem estou aproveitando mais que o vídeo vai ser na quarta. Não, gente. Porque está bagunçado. Mas toda semana tem vídeo novo. É isso. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau.